Oi, gente! Eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. Só que a gente não tem pra dar, só tem pra dar o do moço lá, que não tá mais aqui. Pra dar o quê? Pra dar dois ratos. Ai, vamos! Gente, hoje é o vídeo 4 das missões dos gatos. Nós queremos descobrir, mostra lá pra galera, Aninha, o que que a gente vai ganhar quando completar? Tudo. Tudo o quê? Mostra lá. Esqueci também. O leite, as coisas, mostra lá quantas... Aqui, ó. O sapatinho voador, o leite, a nós. Nós queremos nós. E o... O que é isso? Novelo de lã, que é, tipo, artigo raro nesse jogo que a gente não consegue achar novelo de lã. E a escavação, certo? Sim. Quando a gente completar todos, o que que nós vamos ganhar? Sei lá. Vamos, então, usar o nosso gato alienígena para descobrir. Gato alienígena garçou, né? Porque as nossas missões são servir os outros, né, Aninha? É. Então, vamos lá. Qual é a nossa missão de hoje? Matador de ratinho. Pra quem? Pro moço. Pro fazendeiro. Não vou conseguir entrar. Bota aqui! Bota aqui! Essa é a parte ruim de ter o gato alienígena, né? Que os bichinhos fogem, gente. Mas esse já fugia. E você já foge. Já fugia antes? Aham, já. Ai, mas isso é nojento! E dar que a bola eu vou morrer! De novo? Por que você largou ele? Pra comer macho. Comer com a barriga? O gato alienígena tem a boca num lugar diferente. Vamos cumprir um pedacinho da primeira missão, entregar o rato para um? Gente, será que a nossa faz a gente correr? Depois clica lá na nossa para a gente ver. Ou quando ganhar, né? Não dá pra clicar. Dá pra clicar. Nem quando eu tiver a nossa. Ah, por isso que você tava com a nossa, daí aumentou tua velocidade antes? Eu também não sabia disso. Fazendeiro! Que você? Vem cá, teu rato. O que que tu vai fazer com o rato morto, hein? Viu? Conta pra nós. Eu vou fazer sopa de rato. Eca, que nojo. Sopa de rato pro meu gato. Fala sério, né, gente? Isso não é vida de gato. A gente tem que ficar servindo os outros. Cadê nós? Onde? A gente tá na direção contrária. Vira pro outro lado. Aí, agora vai. Cebo nas canelas. Servo nas canelas. Cebo nas canelas. Rápido, nega. Rápido. Cebo nas canelas. Cebo nas canelas. Cebo nas canelas. Então, para de pular que você não é um coelho. Você é um gato. Olha o problema de personalidade. Eita, dormiu automático. Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Boa noite. Não é essa a fazenda do fazendeiro. Eu sei essa. Essa é a fazenda fantasma. Essa não tem ninguém. Essa é uma fazenda abandonada. Será que um dia atualiza o jogo e abre as portas da fazenda? Você tá indo pro outro lado. Lado errado. Aí. Lado certinho. Eu acho que um pouquinho mais pra esquerda. Então é pra cá. Mais pra esquerda, viu? Pra esquerda. Oita! Aê! Não! Não come o rato! Quase que... Mais pra cá. Isso. Agora é sair reto. Só fazer uns parkour pelo caminho, né? Pra não precisar seguir a trilha. Dá umas puladinhas por aí. Aproveita já ver... É. Seguir a trilha e chegar lá. Gente, aproveita e conta pra gente ali. Algumas pessoas disseram que tem... Os novelos de lã na árvore. Nós não achamos. Não! É na árvore ou no arbusto? É. Nesse arbusto ou nessas árvores maiores? É isso que a gente não sabe. Mas tomara que seja no azar, Busto. Porque na árvore grande... Dá pra fazer parkour na árvore? Não! A gente não conseguiu, né? Porque também não dá pra ficar o tempo todo nesse, ó. É. Ui! Ui, espetei meu bumbum! Espeitei meu bumbum e eu sou coelho. Ai, fazendeiro! Ali, ali! Eu não tô conseguindo andar. Tava andando assim, ó. Presa. Isso. Tava andando assim, ó. Vai, seja uma menina educada da vó. Pega esse teu rato e me dá o sapato voador, viu? Eu quero mais um rato. Depois eu te dou o sapato. Eu quero um rato. Depois eu te dou o sapato. Tô! Tô, tô! Tô, tô! Deu eco aí? Tô, tô! Tô! Deu. Vai, lá dentro do galpão sempre tem rato. Que ninguém limpa esse balcão. Esse galpão. Ele não é rato. Esse é rato. Ah, é. Achei que era uma aranha. Pram, pram. Só porque tem muita vida. Volta aqui! Morreu. E morreu. Vai, homem. Tá aqui, ó. Já cumpri minha missão. Miau! Miau! Ah, me dá um dinheirinho e um sapato que voa, viu? Vamos para a próxima rodada. Quem mais quer coisa aí, hein? E que fica fazendo a gente trabalhar o tempo todo, né? Vida de gato não é moleza. Oxe! Tem mais gente pedindo coisa aí. Mais um nível 92. Será que são 100 níveis? Sem nada? 100 de... É, 100, sem nada. Uma letra muda tudo. Onde você tá indo, Aninha? Eu tô fazendo plantação. Ele tá fazendo escavação. É, nessa. Ah, até que, enfim, ele tava aí colhendo... O nabo... Nabo não, agora é rabanete. Rabanete tem cheiro de lixo podre. Tem? Tá, quem mais quer coisa aí? A cabra e o porco. O porco é nessa fazenda, não é? Não. O porco não tá aí? Não. Só a cabra. O porco foi embora lá junto com a cabra. Ah, tá. A cabra tá nessa. A cabra tá. Cadê a cabra? O que que a cabra quer? Ovo ou o... Ó, cabra preguiçosa. O que que ela quer? Ovo? Por que que eu tô correndo? Pra cumprir a tua missão rápido. Pra poder levar o ovo. Tá aqui o ovo. Enquanto ela fica deitada... Tá aqui o orvo. Tem que ficar pegando as coisas pra ela. Tá aqui o orvo. Pelo amor de Deus. O orvo. Coloca aí no título. Fazenda dos preguiçosos. Isso, né? Só o gato que trabalha. Depois dizem que a vida de gato é fácil, né? Não é? Porque é só deitar e dormir. Dizem que os gatos ficam dormindo a maior parte da vida. Não, nesse jogo, né? Para tomar um banhinho. Bora levar as patas. E aí, a última missão vai dar... Morrer. Eu tô morrendo. Tá morrendo de novo? Tô morrendo de novo. Por que tu morre tanto, hein? Porque ela fica com fome. Então come. Porque tem comida o tempo todo aí, né? Tô comendo no chão. Que nojo. Você carrega aranha, carrega rato na boca e ainda come. Que nojo. Jogo nojento. Que eu acho esse jogo nojento. Eu que não. Ai, na verdade, eu acho ele fofinho. Só não gosta dessas partes. Carrega a bicharada na boca. E se carregar assim um gambá? Pelo amor de Deus. Pensa ser um gato ainda infectado. Fedorento. Vamos pra outra fazenda? Eu não. Vai comer uma aranha? Eu vou. Nunca mais tu me dá uma lambida, hein? Enquanto eu voltar pra casa. Eu posso te dar uma lambida? Para não. Tô indo? Não vai não. Então eu vou. Eu vou. Vem. Eu vou te lamber. Não, vai lá pra outra fazenda agora pro porquinho. Eu nem terminei ainda a missão da cabra. Tu não deu outro ovo ainda, coitadinha. Nem tem assado. Coitadinha da cabra. Coitadinha da nada. Ela fica deitada enquanto que eu trabalho. Mais um leite. Leitetito. E agora a última missão. Dar o que pro porco? Cogumelo. Cogumelo para o porquinho. Vamos ver onde tá o porquinho. Lá do outro ladinho. Nossa, como ele tá longe. Vira um pouquinho. Aí vai. É agora. Isso. Sebo nas canela. Vai. Vai. Bem que podia ter uma noz, né? Daí corria mais rápido ainda, né? Não, mas é tudo que faz correr assim. É o leite. Só que daí usa, né? Esse é o problema. Aí a gente não consegue guardar. Você tá usando leite. Não pode usar. Acabei de jogar. Cheguei. É leite de cabra? Sim. É leite de cabra. Porque lá de longe não tinha nada. O bebê? Não. Meu Deus do céu. Eu sou uma surda. Quer dizer, a mamãe é surda. É surdita total. Ali dentro não tem cogumelo. Nossa, agora eu não posso nem comer. Não. Vai trabalhar primeiro. Primeira obrigação. Depois diversão. Eu vou deixar todo mundo matar. Você não tá de dieta? Eu não. Minha dieta é comer rato. E onde é que tá o negócio? Cogumelo? Por que tocar dele? Mas o porco não quer rato. Nossa, ele tá na outra ainda. Tá naquela ali. Pelo amor. É perto. É perto. Vamos contar quanto tempo leva pra chegar lá na fazenda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Cheguei! Oh, onze segundos. Porquinho, porquinho. O que você vai fazer com o ratinho? Vai me dizer que porco come rato e depois a gente come o porco. Ah, que nojo. Não, falei. Ele quer cogumelo. Eu sei. Ele é um porco de dieta. Ele é um porco saudável. Eu acho que não. Depois ele vai dar beiquinho sem gordura. Aliás, que ele é o bacon. Ele é o bacon. Oi, senhor bacon! Não, num vídeo a gente achou o homem de cebola. Não do gato, né? No do Toca Life. Se você gosta das nossas missões, já se inscreve no canal. Deixa seu like pra não perder as missões dos gatos de hoje. Então, beijinho, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!